Salve, salve rapaziada, salve, salve povo do Palmeiras, minha vida é você Eu tô aqui com o Davizinho, tô aqui com o João Infelizmente o Mateuzinho tá na escola, mas eu tô aqui pra agradecer aos 4Ks do nosso canal Eu tô muito feliz, tá vendo que o Davi também tá muito feliz O João, tenho certeza que o Mateus quando ficar sabendo ele vai ficar muito feliz E nós estamos aqui simplesmente pra agradecer a todos os grupos Todos, sem exceção, os que eu participei e os que eu vou participar e os que eu ainda participo Todos, eu não vou nomear, mas todos os grupos que eu participei Eu quero agradecer a todas as pessoas que já se inscreveram no nosso canal Quem não se inscreveu, por favor, se inscreva Se nós chegamos nesse grau, nós estamos chegando pra ficar E os incomodados que se mudem, eu quero que se lasque Nós chegamos pra incomodar mesmo, beleza? Eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo Nunca imaginamos que nós chegaríamos nesse número de inscritos Mas já que chegamos, então vamos ficar Como o Palmeiras, nosso canal vai ser gigante, beleza? Muito obrigado por tudo Tô mandando mensagem no WhatsApp, eu quero agradecer muito por todos, tá? O Nelson, o Marcão, o Mateusinho que não tá aqui, o meu filho O Mauricinho, o Zaka, o Johnny, o Levi Eu não vou nomear, cara Tem o Alan, tem... Tem o... Tem inúmeras pessoas aí Tem o Vagnão, tem muita gente, cara Que desde os que já entraram no grupo, saíram Desde os que permaneceram, tem muita gente Enfim, vou finalizar aqui Muito feliz, tá? Muito feliz mesmo Espero que dos quatro chegue a cinco, seis, sete E todos mil, eu vou estar aqui pra agradecer vocês Se eu pudesse, eu abraçava e apertava a mão de cada um de vocês Muito obrigado E vamos que vamos que o show não pode parar Vamos que vamos que o Palmeiras é gigante E essa fase, esse jogo, foi só um detalhe O restante vai ser só glória Um abraço Fui